Conheça o SEM. O SEM é um software de gestão técnica para cálculo de esquadrias. Ele é equipado com recursos que vão otimizar processos da sua indústria de esquadrias ou serralheria e fazer orçamentos com rapidez e precisão. E como ele funciona? Você cadastra uma nova obra. Feito isso, insere as especificações do que vai calcular. Por exemplo, uma tipologia. Com o SEM você pode ter acesso a um material base, um banco de dados com as linhas mais usadas pelo mercado pronta para uso. Ou seja, já tem vários materiais prontos para você começar a trabalhar. Mas espera, então não dá para cadastrar nada nem criar tipologias especiais? Nada disso. O SEM possui cadastros de materiais abertos para você cadastrar o que quiser. E ainda pode criar seus próprios modelos de tipologias. Assim você consegue fazer cálculos de orçamentos rapidamente, de uma janela ou prédio inteiro, em questão de minutos e com o melhor aproveitamento de recursos. Orçamento pronto? É só enviar para o cliente. O cliente aprovou? É hora de começar a produção. O SEM possui vários recursos para uma gestão eficiente da produção. Além disso, ele possui filtros para acompanhar e organizar a produção por níveis. E mais, o SEM se integra com máquinas de corte de qualquer fabricante. Quer saber mais do SEM? Entre em contato. Squad Group. Inteligência para o mercado de esquadrias.